O suor tá pingando. Hoje é dia de noite. Se arrumar pro dia da mamãe. A mãe me acordou, pessoal. Oi, gente. Tô com o tchoninho. Vou tomar banhinho. A gente vai se arrumar pro dia das mamães. Né, minha fofa? Olha. Olha a minha fofinha. Não quer olhar. Não quer olhar. Não quer ver. Viu? 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 Seasons of the past Letting low in the day Melhorias fade away Lately been given Gave my name to all of them Gave my name Oh, I don't wanna Matar chis는데, she won't matar chis는데 Tsk 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 Que o melhor presente que eu ganhei na vida Foi você Mãe 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 Mãe